grande. Sim, com jogadores grandes. E era fake. Nossa, e ó o hip, ó. O hip é bem, esse moleque é bom, viu, velho? É um jovem baludo, velho. Cara, eu vou falar que no caminho, pode até ser caminho, dois caminhos parecidos, mas totalmente opostos. O rolê, o rolê da, da Fnatic, não é um rolê puro, Michel. O que você quer dizer com isso? Cara, ah, vamos imaginar que... Até porque também o Zero Zero Nation é uma organização norueguesa e contratou 5BR. Então. Quer outra? Calma, e é forçado, hein? E tá todo mundo taxado já, hein? Opa, que belezinha, calma, calma, tá todo mundo taxado, nosso, mas deles também. Beleza, calma. Beleza. Posiciona, Léo. Eu preciso de um frag do Léo, um frag. Ai. Beleza. 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 As famas, velho, né? Segurar o... Não. Beleza, KN. E ele quer mais, ó. Ele quer mais. Ai. Não, sempre. Beleza. Repica, vai, José. Repica. Beleza. Até o momento. E essa W do KN aí é clássica, né? Sim. Eu acho que ele é um dos únicos, né? Essa W, ela não é... Beleza, beleza. Boa trade. Tradeado. Não, mostra a jaca pro homem, mano. Ó, beleza, beleza. Beleza. E aí, ó, o hippie já tá ripado, ó. Ó, já tá ripado. Beleza. Quatro onda. Ó o redomínio, ó o redomínio. Tem que tomar cuidado. Caiu o forest. Já tá legal, já tá legal. O Léo ficou com dois de HP ainda. Flash, aleluia. Pediu o pezinho. Ó o pezinho. Ó o pezinho. Ai, Henrique. Na última bala. Não precisava, Henrique, pegar esse pé. Na última bala. Mas não precisava, Henrique, pegar esse pé. Mesmo os nós, 65%. Olha aí. Na última bala, velho. Opa, opa. Beleza, KN. Beleza. B é nota, desmolou com a porta. Que beleza, KN. A B é muito nossa, né? E o hippie, ele tá meio desconfortável nessa B, né? Pulando, descendo, cobrindo dessa caixa aí. Se reposicionar de meio de round, né? É um rolê meio em choque, né, velho? Mano, segundo aí o manual. Esse round aí tá bom pra gente, ó. Olha o pixel. Na janelinha. Ó. Toma. Beleza. Que beleza. Não, zoou outro. Não, aí ó, teve que guardar. É 6x2. Vai guardar. Vai guardar. Mano, esse round. 6x2. KN trouxe esse round, mano. É um frag que é o mais valeu disparar do round. O KN é o teste. Então toma, Flash. Beleza. Beleza. Ó, surpresa. Ó, surpresa. Ó, surpresa. Mas cara, que isso? Ah, velho. Que beleza, velho. Ele caiu base. Nossa. E a C4? Tá pelo fundo ainda. Nossa. É 2x3. Toma, Marreco. Nossa. Ele é perigoso. Vai dar tempo de plantar. E ele vai acreditar. Responsabilidade esse round, viu? Responsabilidade. O homem é perigoso. Hum, beleza. Abandonamos o fundo. O Henrique tá só de olho pra varanda. Beleza, Henrique. Beleza. Sem gula. Beleza. Pode ser guloso. Beleza. Agora, ó. Agora, adulto. Adulto. 3x1. Pô, Léo. Relaxa, relaxa. Beleza. Pega a W. Pega a W. Beleza. Vocês sabem. Vocês sabem. Vocês sabem. Sabe, 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 sabe. Meu Deus. Uma só, hein? Mata ele, porra, caralho. Uma só. Beleza de Molotov. Beleza KN. Ah, era o KN. Era o KN que tava lá. Está onde tá lindo. Está onde tá lindo. Tá lindo. Beleza, Henrique. Nossa, que coisa bonita. Que coisa bonita. Tem mais especialidades aí? Cara. Eu gosto. Que mapa tem mais, Michel? Nuke. Nuke. A rampa. Minha rampa é forte. Gosto. Minha rampa é forte na Nuke, viu? A sua A na Overpass é forte. Minha Overpass. Gosto da A também da Overpass. Gosto. Você no banheiro é show, viu? É, então. Eu gosto ali, viu? E vem o repertório aí, ó. Toma, então. Double a da penata. Duas da penata. Toma. Ai, que maravilha. Toma. Tô achado. Beleza, KN. Beleza, KN. Três que eu pulo KN. Você sabe, KN. Você sabe? É, ó. Ó, tira a cara. Tira a cara, Henrique. Hum, beleza, Henrique. Ah, bota a cara. Só não tomar isso aí, ó. Beleza, VC, me. Que rato safado, VC. Que coisa bonita. Olha a mão ruim, mano. Que isso, hein? Ele tá vendo o Demo, mano. Que isso, hein, cara? Que beleza, hein? Só que o problema é que é três na B. E eles estão entregando a B, velho. Então. Beleza. Agora sabe. Agora, ó. Sabe, 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 sabe. Vem, vem. Briga. Luta, luta. Luta, luta. Luta, luta mais, Léo. Beleza. Beleza, KN. Beleza, KN. Um X3. Beleza, mano. Que mapa do KN. Que coisa, porra. Que coisa maravilhosa, cara. Que beleza, KN. Léo, sobre Lucas. Que beleza. A Divinitas vem do mesmo jeito. Ó, coisa boa. A gente começa de CT, que é legal, né? CTzinho, eu acho que é... Mas eu... A USP não tá pegando, velho. A USP... Nerfaram a USP, Gal. Eu não vou me decepcionar nem criar expectativas. Aqui não vai dar pra gente. Mas eu espero que seja um joguinho legal, tá ligado? Sim. Não é? Eu não vou ficar criando expectativa, velho. Eu acho que se a gente começar legal, no meio do jogo continuar legal e mais pro final ficar legal, a gente tem chance de ganhar. Se não, é inferninho, velho. Que não tá ruim. Pouco caindo, não encontra um ali, velho. Ô. É que eu não sei. A overpass, ela machuca muito, assim. Xalão e Michel, assim. O 0-0 Nation overpass é muito duro. Mano, eu acho que eu não vi neles jogar overpass até agora, velho. Eles... Eles treinam todos os mapas, Gal. Aí eu acho que é mais... É... O outro time, tá? O que eles tão pensando. O CS Nórdico, ele é main-nuke, cara. O Forest, ele é main-nuke. Sim. Não é? Ele é main-nuke. Mas o... Mas o Dig é main-overpass também, velho. Eu acho que é uma decisão boa não jogar esse overpass contra eles, né? Não sei se os caras não olhou. Vai olhar, ó. Não olhou. Não olhou. Beleza, Lucas. Ele é main-nuke, velho. Main-nuke. Que beleza. Round bom de ganhar, hein? E round bom de não morrer mais ninguém, velho. Sim. Ó, ó a posição do VSC. Ó, vazou a cabeça. Viu, 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 viu. Não viu. Não viu. Não viu. Ele não faz a menor ideia. Mas o Forest não vai olhar aí, não. O Forest não olha aí, não. Ó, ó. Ih, ih, não. Não. Ô, mano. Não. Mano, não, cara. Ô, não vai ser, não. Operar o chefe aí é perigoso, mano. E pichar, cara. Não, foda-se. Aí, ó. Aí, aí. Obrigado. E, ó, ó o Léo. Essa dupla da A é forte, velho. Nossa, ele quase matou o TRK. Essa dupla da A é muito forte, velho. Esses dois da A é muito forte. Só de cinco francs para TRK e Léo. Caramba, caminou lá da China, compraram uns óculos, tiraram as lentes. E eram uns óculos coloridos. Aí os bichos usavam. Tudo só armação, velho. Beleza, VSM. É pra toda casa, né? É. Pra sair, pra entrar o BR. Beleza, TRK. Tá. Calma, calma, calma. Beleza. Trediado. E ó o corpinho na água. Eita. Vamos ver. Vamos ver. É agora. Ele adora isso, viu? Esse cara aí adora isso, ó. Esse cara adora isso. Adora isso. Nem no que o Lucas. Bora, Lucas. Tô falando. Não devia ter operado o cara, mano. E ele ainda soou. Opa, voltou o óculos do VC, meu lar. Voltou a lente. Que isso, VC? Tava faltando a lente. Tava faltando a lente pra ele. Olha agora. Chega mais rápido pra onde, velho. Não, mas não tinha ninguém flechando pra ele, né? Não, mas... Não, aqui foi. Aqui foi mesmo. Aqui foi. Aqui foi. É aquele negócio, Michel. Você, você... A vida é assim, a da janela. Tu vai. A primeira é direitinho. Ah, não morreu. Não teve ninguém. A segunda, você já pensa. Eu não vou jogar uma flecha. Os caras nem estão indo lá. É aí que dá merda. Lembra a Lady Gaules na Dust 2? Que eu falava, mano, olha isso aí, ó. Beleza. 1x1. Opa! Isso, isso! Que delícia, hein? Isso, isso aí, isso aí. Tu veio no quieto, só vai ser a minha Eagle que vai, né? Sim. Pouco jogador faz isso, ó. Pouquíssimos. Quer outra? Olha lá. Olha, que isso? Nossa, nossa, nossa. Nossa, cara. É, aí fica difícil, né? Não tivemos chance. Chance. Xalão. Não tivemos. Por isso que eu perguntei se o Overpass era tão ruim assim, velho. Era um comercial da hora, né? Tipo, a lente mudando de cor, velho. Cara, eu acho que isso daí ficou um rolê full de velho, né, velho? A juventude. Todo mundo fala que na vida real era outro. É. Mas no comercial era lindo, velho. No comercial, porra, o bicho tava de óclão, transparente, saia no sol. Nossa, de repente o cara virava um óculos escuro instantaneamente. Isso aí é a sua cara, viu, Xalão? Você usa óculos? Não uso, Gal. Mas se eu usasse, você ia usar lentes Transition, sabe, Xalão? Ó. Não é? Não é? Não é? Fala aí se não é. Já gostei do nome. Eu vejo o Charles com um óculos, tipo assim, nem escuro, nem claro. Mas você vê que é um rolê que não é jovem, velho. Apesar deles colocar vários jovens, você vê que não é nada jovem, velho. É que o jovem curte cor, né, velho? Caralho, olha o Lucas rodando base. Que comprometimento, velho. E aí é aquilo, é dar oportunidade pra gente chegar nesses 10 pontinhos, velho, né? Chegar nesses 10 pontinhos. Trocação estranha essa aí, né? É um CT no telhado milhão de um TR base, velho. Ó. Não. Porra. E ainda tem um ruim, cara. Ainda matou os dois, mano. Não. E a bomba é dele. É? É? Ó. Meu amigo, e se ele subir, cara, se ele subisse, nossa, ainda bem que ele quis... Se ele subisse... Eu tô falando, velho. Tô falando. Vocês podem me chamar de louco. Vocês podem me chamar de louco. Michel, tu já fez um bife acebolado? Já. Eu curto, mas não é meu rolê preferido. Mas eu curto. Mas você prepara o seu alimento? Prepara. Eu vou sobrar tudo pra ele, é o contrário, cara. Não, mas... Porque, velho, hoje em dia, eu acho que nesse rolê, o jovem, a criança já fala O que eu fiz pra merecer ser levado na piscina? Calma. Calma, Lucas. Ó. Que isso? Porra, essa física aí tá... Tá rápido, né? Uhul. Ó o 10 aí, Gal. Não é 10. Ficando bravo é rolê de jovem, velho. Sempre tem uma criança fazendo merda. O truquinho também é da hora. É, então. Mas eu acho que esse rolê morre a cada dia, xalão. A não ser que seja em locais que você tá numa outra época, né? Você vai, às vezes, numa cidade do interior. Às vezes, você vai mais numa região, né? Que não é uma região do país que ainda não chegou o Free Fire. Que a molecada não tem tanto celular. Porque senão você não tira de casa, velho. Pô, o que que uma criança fez de mal pra num domingo ter que ir pra piscina? Esse rolê tá tendo mesmo, viu? Não é? Tá tendo legal. É duro. Que castigo é esse sem meu iPad, né? Não é? Porra, velho. Isso aí, tá tendo, isso aí é legal. Denúncias milionárias aqui, Gal. Diz o Fer que o Fallen foi lá pescar lá com ele e tava com essa lente aí e o trem não funciona direito, não. Denúncia. É óbvio que não funciona. É óbvio que o Fallen é um cara que se encaixa na lente transição. O Fer aí é um rolar que é bom, mas se funciona. Muitos interpretários de lente transição se revoltando com você, viu, Gal? Ah, que funciona o quê, cara? Olha. O Fer já falou, você vai acreditar no chat? Eu vou acreditar no Fer e eu acredito que o Fallen tenha. E o Fallen ficou par, né? Você vai acreditar no verdadeiro ou você vai acreditar no chat? O nome já disse, né, Gal? É óbvio que funciona, funciona, mas não é nessa velocidade, né? O bagulho vai dizer lá que deve demorar uns minutinhos, uma meia hora talvez. Às vezes quando... Às vezes sabe o que eu acho que acontece? 3, 2, 3, a vitória moral é real. Ó, já acabou agora. Acabou agora, Michel. Parabéns. Era a vitória moral que tu queria? Tá aí, ó. Toma aí. Gal, você tem que parar de zicar, Gal. Eu? Eu? Olha o que o Michel veio e percebeu. Foi você que percebeu. Eu só notei que a vitória moral aconteceu. A gente tava aqui na maior conversa boa aqui e tal. Você foi lembrar do jogo, Gal. Olha. A vitória moral aconteceu. Aconteceu. 0-0 Nation 2. Cara. Dignitas. NG, VSM e Henrique ou jacaré. Eita. O time da Dignitas vem com o mesmo time, né? Aparentemente aí não se prepararam pra ter trocas. Cara, tem calma. Inferninho é aquele teste pra cardíaco, né? O vulgo teste pra cardíaco. Porque a gente sabe que vai virar 9x6 pra alguém o primeiro tempo. Ou 8x7. E a gente sabe que vai ficar 11x11, velho. A gente começou a perder o faca. Então provavelmente estamos começando de TR. Aí o time da 0-0 vai querer o plant, velho. Existe o mundo do plant aqui. Tem, tem, tem. Olha lá. Passou legal. Passou legal. Beleza. Beleza. Vai plantar. Aqui vai plantar. Vai plantar. Oi, agora sonha, hein? Plantou com o esboque. Olha lá. Tem uma USPzinha no TRK. Ó, cada killzinha... Por exemplo, se o Henrique pegar uma kill, já é a K, velho. Cada killzinha aqui é muito importante, ó. Beleza. Beleza. Melou de um lado e do outro. Que isso, Henrique? Deixou pro TRK, hein? Existe o mundo. NT, velho. Não, NT total, velho. Tava 5x2. 5x2. Tome, então. Pune, pune. Calma. Aí, agora calma. Pouco tempo. Trê da ele, mano. Ó, ó. Tem que chegar. É só esse. É só esse. Já tomou um pouquinho varado, queimadinho. Pronto. Beleza. Dá tempo. AC4. AC4. Pegou. Nossa senhora. Meu coração. Beleza, TRK. Joga junto. Joga junto, que a gente precisa desse ponto. Tracinho. Ele viu. Beleza, TRK. Que isso? Tá pra seco, moleque. Vamos, cara. Ó, chama o time. Chama o time. Já sabe que tem esse cara da árvore. O Kain matou o Razer aqui. Sabe do outro. Você se esparrou, Lekro. E é só esse agora. Ai. 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 Toma. Ô, 2x2. Não importa a vida aí, não. Que beleza, Kain. Esse é round pra dar uma moral, hein. Esse é round pra dar uma moral, hein. Basou, basou, basou. E sabe do pezinho. Nossa, Forest. O Forest tá querendo, hein. Sabe, sabe, sabe. O Forest tá querendo. Que isso? Vira logo pra B. Já sabe dos dois lá. Vira logo. Não tem smoke. Não, mas aí eu acho, porra. O Razer que vai acertar mais bala de Eagle. Ó aí. Beleza de flash, velho. Tem uma Molotov ainda, ó. Nossa, porra, cara. Nossa, velho. Nossa. Aí é na... Aí é na fé. 4 de HP, 1x1, VSM, Forest. Forest ainda tá colete 1, pá. Mas não tem kit. Não vai, VSM. Não vai, VSM. Não vai. Não vai. Sem tempo, irmão. Sem tempo. Não tem tempo. Sem tempo. Ai, meu Deus. Olha. O sound que a gente trouxe ali é que deu uma quebrada no time da Dignitas, velho. É, a gente pegou dois armados, né? A gente pegou dois armados, mas lembra aquele... Teve o do KNG, que não foi comum. E teve aquele época que a gente quase perdeu. Tem que pegar essa kill. Pegue essa killzinha. Não pode perder isso daí, cara. Não pode perder isso daí agora. Aquele 3x3 que a gente perdeu, machucou com a bomba plantada praticamente. Suspeita desse cara, Costas? Suspeita dele? Beleza. Não, Forrest. Beleza, porra. Beleza. Obrigado, Galvão. Olha. 9 a 6 sempre. Beleza, hein, cameraman. Beleza, hein, cameraman. 06 nunca existiu, velho. Não existe esse campeonato. Calma. Ele é perigoso. Nossa, ele tá 22 barra 7. Ele é muito perigoso. Não abre pra ele. Deixa ele... Ele tem que plantar. Ele tem que plantar. Toma. Beleza, porra. Galvão, eu nunca vi uma série de 3 mapas que um time ganha 6. Eu tô em choque nesse round aqui, velho. Eu tô com medo de começar a sair pedrada pra todo lado, velho. Você acha? Beleza, Caen. Isso, isso, isso. Agora baita o VSM. Baita. Baita ele. Beleza, VSM. Nossa, Michel. Acharam esse plant mesmo? Vão achar o M4. Tome, então. Beleza, Henrique. 4 de life, impossível. Tome, então. E aqui também. Pegou uns erros, um erro, uns erros? Que dá, que dá. É aquilo que a gente sempre fala. Eu sempre falo isso pra você, Michel. O problema é você não errar nada e perder. O dia que você não errar nada e perder, parabéns, você é horroroso. Uau. 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 Calma, Henrique. 2x2. Tem que tá HS no cara. Uau. Uau. Vai, eu estou junto, estou junto, ó. Uau. 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 Mano. Uau. Uau.